Olha, meus amigos, voltando a falar nas praias, quem pesca conhece quando o mar tá ruim e tá mudando. Você antes pescava, vinha muito pampo, hoje vem muito bagre. Bagre e baiacu, sabe o que é isso? O mar está sujo. O bagre é um comedor de lixo, seria o urubu do mar. Quem conhece que eu tô falando, né? Além daquela parte dorsal dele, que é um perigo, são duas espinhas perigosíssimas. Ele praticamente, onde ele está, ele é um predador natural de tudo que tem, viu? É. Então, você vê que tá mudando muito, há muito plástico no mar hoje, viu? Infelizmente, lamentavelmente. A polícia civil realizou a prisão de uma dupla suspeita de tráfico de drogas, foi lá em Mangabeira. Quem esteve lá foi o Águia e conta pra gente. A polícia civil, eles que são lotados na DCC Pátia à frente, o delegado João Paulo Amazonas, conseguiram fazer a prisão de dois homens com quatro quilos de maconha. A prisão e a apreensão aconteceu em Mangabeira. Doutor tem um do Acre? Exatamente. Um indivíduo oriundo do estado do Acre, que tá residindo aqui em João Pessoa há pouco tempo, foi flagrado por nossa equipe, pilotando um veículo com motorista de aplicativo e realizando a entrega de quatro quilos de entorpecentes, tá? A um apenado do sistema penitenciário que estava em liberdade, ali no bairro de Mangabeira. Nossa equipe, após receber informações de colaboradores da área, os investigadores realizaram a diligência, uma vigilância no local e após um curto período flagraram o exato momento em que a entrega do entorpecente foi feita. Os indivíduos foram abordados, detidos, trazidos pra cá, foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas, já estão à disposição da justiça da Paraíba. O senhor já tomou conhecimento se eles têm passagens pela polícia, tanto daqui como do Acre? É, o daqui estava respondendo o processo de tráfico de entorpecentes também e porte ilegal de armas em liberdade, e agora com o cometimento de um novo crime, ele retorna ao cárcere pra responder por todos os crimes presos. E esse do Acre? Esse do Acre, aqui na Paraíba, pelo menos, é a primeira vez que foi preso, tá? E agora já estamos em contato com os colegas de lá, do estado do Acre, para apurar a situação dele lá, qual é? Além da maconha, algo mais foi apreendido com eles? Não, não, foi apreendido apenas os 4 quilos de entorpecentes que estavam no carro. O carro realmente era utilizado para transporte de passageiros, mas nessa situação específica, esse indivíduo realizou a entrega de um material que ainda será apurado a boa fé ou não dele. Usava o transporte de aplicativo para fazer o transporte da droga? Exatamente. Vamos apurar agora, se de boa fé ou de má fé. Bom, eu conversei com o delegado João Paulo Amazonas, ele que é o titular da delegacia que vem fazendo prisões e apreguenções, a DCC Pate, que funciona aqui na central de polícia, e você pode também fazer parte de ajudar a polícia a prender meliantes, ligando o 197. Volta aos estúdios, na sua TV, Arapuã. Olha aí, menos drogas, não é? É menos confusão, menos assalto, menos homicídio, menos tudo, né?